salve rapaziada e aí beleza firme e forte cuida para cuidar criar e preservar sempre marcando e puxar de fibra criar e preservar para quem conhece aqui para quem não conhece falcão trouxe hoje aqui três dentro de casa aí né aqui atrás de mim lá tá o Hulk aqui tá o falcão hoje eu trouxe os dois os dois trinca-ferro né dá para vir lá o Hulk mas ele tá bem aqui atrás de mim tá bem aqui atrás de mim lá atrás lá aqui tá o falcão então rapaziada essa é a minha puxada aí é hoje é sabadão aí o sabadão que hoje é domingão aí ó hoje estou de folga aproveitei aí ó já trouxe os dois vai dar uma puxada você pode ver que o Hulk tá aqui atrás ó tá pistando tem que ficar de oi aí eu tenho que ficar de oi aí para ver se não é o swing que tá na na gaiola lá em baixo não dá para ver agora ó ó ele acabou de cantar agora dá para ver lá em baixo ó e aqui tá o falcão aí entendeu aí rapaziada por que o e porque o meu passo fica cantando aí a temporada inteira aí beleza é caindo muda tá cantando aí ó por causa dessa aí ó vontade a minha vontade né que eu gosto de cuidar do meu passeiro goste de amar certo tanto ele tanto o Hulk tanta a fêmea a lauzinha a lauzinha do Hulk então é isso aí rapaziada cuida para cuidar né mas não pode ter preguiça tem que ter força de vontade para criar um bicho desse não é fácil não tem que ter força de vontade porque ele aí adora puxada adora passeio né tanto tanto trinca-ferro tanto coleiro bigodinho aí é esse os curiol azulão azulão é a mesma coisa velho se você não tiver puxando para o mato para abalar é é para o passeio aí certo ele vira é pregueiro e fica choco certo e não canta nem a pau certo só canta só na sua casa que eu falo que eu já criei azulão e sei muito bem como é que é certo picharro trinca-ferro é a mesma coisa velho cada vez mais que cada vez mais que nós passear com ele trazer para o mato né na área de um campo de de uma de uma pássara aí onde tiver pássaro tiver uma área boa aí na sua na sua região aí é bom passear com ele certo que cada vez mais ele vai ficar assim cantando você pode ver que eu estou aqui na área da mata aí ó né lá atrás lá tá vendo lá atrás lá atrás é a mata onde eu faço o vídeo aí com o Hulk lá dentro lá ó lá dentro tá vendo hoje eu não tô lá dentro hoje eu tô aqui eu tô aqui na beira da mata só tudo foco com o Hulk tá lá atrás de mim lá beleza e assim rapaziada quando como quando eu tenho um tempo aí eu já trago os dois aí para trocar trocar um canto de boa sem estressar falcão daqui e o Hulk tá lá não dá para se ver certo mas eu tô vendo a galo daqui ó tá pra ver daqui ó a galo dele ó acabou de cantar lá e é assim rapaziada eu coloco mesmo assim eu trago para o mato aqui ó os dois para de mata aqui e deixa que o foco focão aqui ó não dá para ver o Hulk porque tá atrapanhando aqui ó ó só só audição só audição que dá para ver os dois trocando canto aí beleza dá para vocês virem aí ó ó ó ó focão e esse Hulk vai cantar o Hulk tá pistando o Hulk tá pistando e Se ele não, o Hulk tá pistando muito. Pense atenção porque aqui atrás tem muito suim, né? E o Hulk, qualquer coisa, o Hulk fica avisando. Então, pega a visão aí. Nós podemos colocar a nossa praça aqui. Tem que ficar perto, tem que ficar de olho aí por causa dos macaquinhos suim e cobra verde. Beleza, rapaziada? Por isso que eu falo aí, fica perto da sua gaiola, não fica longe não. Eu fico... Olha lá. Olha. Direção no meu braço, dá pra ver a gaiola do Hulk lá. Olha. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. É assim que eu faço pra levantar o meu passo. Beleza? A temporada já tá chegando aí, certo? Não já vai entrar... Não já vai entrar nem agosto aí. E o bicho pega. Esse ano, se Deus quiser, eu vou tirar mais fiota aí. O Hulk, eu vou cantar com o Hulk e a Lauzinha. A firma dele tá lá em casa lá. Certo? Aí vou começar a preparar mais o falcão aí, ó. Começar a puxar lá pra dentro da mata, né? Pra ver o resultado dele. Se ele canta bem aqui ou canta bem lá dentro da mata. Certo? Vamos ver lá dentro da mata, no território do outro lá. O outro que brigou com o Hulk. Se vai... Se o falcão vai abrir com esse... Lá dentro da mata. Certo? O falcão fica meio assim, arrupiado na cabeça. Tudo é porque ele tá meio frio ainda. Só tá cantando assim. Mas lá em casa, lá o bicho... Tá bem fogoso. Porque é o território dele, né? Mas vou começar a puxar ele pra mata, pra dentro da mata. Pra ver o resultado dele aí. Como eu levo o Hulk aí. Pra ficar mostrando aí pra vocês aí, rapaziada. Beleza? Então fica essa dica aí. Se vocês têm o tempo de vocês aí. Acorda aí. Dá tempo ainda. Tá passando vocês pro mato. Coloca no carro. Vai em alguma área de um campo aí. Tá tendo futebol. Leva o passo de vocês pra cantar aí. Beleza? Deixa o bebedor cheio até a boca. A ração nutrópica. Power. Beleza? Aqui na água aqui tá o avitrinher. Pra dar um... Aquela... Aquela tribunada nele aí. Beleza? No Hulk também tá o mesmo processo. Beleza? E é isso aí, rapaziada. Cuida pra cuidar. E o trato é assim, ó. Não pode parar. É o ano inteiro. Beleza? Fazendo a muda... Você tem que tratar o dobro. Certo? Acabando a muda... Tem que tratar o dobro. Beleza? O ano inteiro. Não pode parar de tratar. Cuida pra cuidar. Fica com nós aí. Se você gostar desse vídeo aí. Sentir do like. Deixe seu comentário aí embaixo. Compartilhe. Beleza? E se inscreve aí se você não se inscreveu aí. Marcando pichar de fibra. Criar e preservar. Sempre. É nóis. Fica com Deus. Um grande abraço. Um tempinho que eu trouxe... Um tempinho que eu tive hoje. Já trouxe os dois aí, ó. Falcão e o Hulk. Beleza? Então... Fica com Deus aí. Um grande abraço. Canta, Falcão. Canta, Preto. Chave. É nóis.